Te amamos Deus, tu és o Senhor, por toda a minha vida, ó Senhor te louvarei. Pois meu porém não é a tua vida, e nunca me cansarei, chave, corpo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tanto o Senhor, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às miseras, e tu amas terão se mexer. Eu me sinto tão seguro. 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 Aleluia, Deus pegou com as nossas ofertas, povo de Deus. Se a terra se acalma, pois não se acalma. Se a terra se acalma, pois a terra se acalma. Se a terra se acalma, pois a terra se acalma. Se a terra se acalma, pois a terra se acalma, pois a terra se acalma. E a tempestade se acalma, pois a terra se acalma. Na morte daquele vento que orou, pois a terra se acalma. É do lar, escura a terra. Se a terra se acalma. Obrigado.